E ó, os caras desistiram velho. Galera seguinte, temos que ganhar agora pra ir pro jogo da tarde, conta o bagagem, vei, de novo. Ele demos na primeira, agora tem que ganhar, é, vai colocar o bagagem. E galera, antes de começar o jogo, já sabe né, stake.com, a melhor que tá tendo. Quer depositar e ganhar 200% de bônus? 200%, colocou 100 reais, vai ganhar 200% de bônus em cima disso. Clica no link que tá na descrição, faz seu cadastro, é a casa mais segura de todas, vai lá. Eu só tô podendo trazer esses conteúdos e muito mais que vem por aí, inclusive trade, desafiando outros times de conhecidos e famosos que cês vão gostar pela stake. Então mano, por favor, abraça o Juninho, dá essa moral pra mim, vai lá, faz seu cadastro, usa o meu cupom VOSSOCANAL e é nóis, tamo junto, bora pro jogo. Tá tendo o jogo dos youtubers lá, talvez sai da W aqui. Tchau, tchau. Boa! O segundo! Boa! 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 Boa, Boa! O que é isso? Timo, Timo, Timo. 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 Timo, Timo, Timo. Timo, Timo. Timo, Timo, Timo.